E o ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal determinou que o ex-médico Roger Abdel-Massi deixe o presídio de Tremembé e seja internado em um hospital penitenciário. Roger foi condenado a mais de 173 anos de prisão por uma série de estupros de pacientes. A decisão do STF pela transferência do detento foi uma resposta a um pedido de defesa do ex-médico que afirmou que ele estava correndo risco de vida. A Abdel-Massi precisou ser socorrida algumas vezes por apresentar problemas de saúde, principalmente cardíacos, e em 2021 precisou ficar internado. Roger, que era considerado um dos principais especialistas em reprodução humana aqui no Brasil, foi condenado em 2010 e desde então segue na prisão.